Diego Chibérez, sucesso, sucesso, sucesso Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma vez Me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura E uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Sucesso, sucesso, sucesso Eu já amei uma vez E senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura E uma mulher E uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz E atender esse meu coração E só diz que só diz que te quer Não olha assim não Você é linda demais Você é linda demais Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura E uma mulher E uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração O Brasil cantou e canta No Festa Popular Jani Arambi Não se vá Eu já não posso suportar Esta minha vida de amargura Não se vá Não se vá Estou partindo porque sei que você já ama Mas me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vá Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você Pois sem você vou ficar louco Não se vá É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Começar Não se vá Não se vá Não se vá Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo Não se vá 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 Não me abandone por favor Não se vá Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meu amigo Ricardo Braga Brasil Cândido Braga Brasileira Cândido Braga Brasileira Sorrindo, cantando como criança Sei confiar, um lindo dia a alegria vai chegar Sucesso Brasil Uma estrela vai brilhar, uma estrela vai brilhar O meu caminho, minha fé vai me guiar Sobre este chão de tantas pedras e espinhos Meus pés não temem caminhar Uma estrela vai brilhar, uma estrela vai brilhar O meu caminho, uma estrela vai brilhar Caminho, sempre sorrindo A esperança vive sempre em meu olhar Sorrindo, cantando como criança Sei confiar, um lindo dia a alegria vai chegar Uma estrela vai brilhar, uma estrela vai brilhar No meu caminho, uma estrela vai brilhar Uma estrela vai brilhar Uma estrela vai brilhar Opa! Comemorando a minha dor Fomos amantes, uma vida E esta data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Sucesso! Sempre sucesso! Parabéns, parabéns, querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida São os quadros deste teu amor Parabéns, parabéns, querida Eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário Que só bate de você Sucesso! Sempre sucesso! Cláudio Roberto 1973, o Brasil consagrou Cláudio Roberto Parabéns, querida! Parabéns! Parabéns! Opa! É sucesso! Somos amantes, uma vida E esta data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Parabéns, 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 querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida São os quadros deste teu amor Parabéns, 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 querida Eu não posso te esquecer Parabéns, 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 querida Hoje é teu aniversário Que saudade de você Parabéns, 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 querida Onde você estiver Legal! Cláudio Roberto Parabéns, querida Meu querido amigo Muito obrigado pelo convite Muito obrigado, maestro Zé Paulo É com muito prazer Que agora, neste ano, novinho Novinho, domingo E a gente já, com parabéns, querida É o que eu estava falando Quando eu lhe chamei Quando essa música, em 1973 Você tinha seis anos Seis anos de idade E eu vi Zé Zé dando uma entrevista E eu não sei se foi o Danilo ou o Pochá Que falou música velha Não existe música velha Aliás, você é muito consciente Muito inteligente E outra coisa Eu acho que quem trabalha no meio musical No meio artista Tem a obrigação de entrar em redes sociais Conhecer a história da música Porque eu vou sempre batendo É a mesma coisa do forró Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro Trio Nordestino Hoje, falar de forró É muito fácil Eu, quando cheguei em 1986 Em São Paulo Era raro ver alguém ouvindo forró No carro, o cara levantava o vidro Hoje, abre os vidros para tocar São movimentos, né? E a história da música Exato São contribuídas com você Com inúmeros artistas Que fizeram parte Faz parte da história da música E o ser humano, de certa forma É premiado com uma coisa muito importante As coisas boas Perduram para sempre É verdade Duram para sempre Vamos aplaudir Cláudio Roberto Oba! É, Cláudio É a sua grande sede Eu queria que você nos lidasse Daqui a pouco vamos cantar mais Ficar um pouco com a gente aqui Com o prazer Sentar um pouquinho com a gente aqui Com o prazer Daqui a pouco eu quero sua opinião técnica Vamos cantar mais Pode ser? Tá bom Pode, pode, pode Posso perguntar o que eu quiser? Pode E eu vou ficar muito feliz Porque eu estou sentando do lado De gente bonita Opa! É, tu tá sentando do lado